Nossa equipe agora tem um novo integrante. Conheçam o Chiquinho, o assistente virtual da 93FM. Oi, pessoal! Quer saber como participar dos sorteios e ganhar prêmios? Fale comigo! Eu ainda vou te ajudar a enviar informações ao jornalismo, conferir vagas de emprego e encontrar toda a programação da Rádio 93FM. Adicione o contato 669-9911-0093 e envie agora mesmo o seu olá e fale com o Chiquinho. Obrigado!